Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Gustavo Lima enaltece a música nordestina em sua live e assunto repercute nas redes sociais. Vem entender este caso logo após a vieta, aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vieta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, antes de me dar o vídeo gostei de vir pra você que está chegando aqui agora no canal, primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Lembrando a todos vocês que gostariam de ver a cobertura completa dessa live de Gustavo Lima, sem sombra de dúvida vai sair um dos maiores canais sertanejos, que é o canal do meu parceiro Miler Bento e Juliano lá no TV Monsertanejo. Caso você queira ver essa cobertura completa, é só ir lá no canal deles, Alô Milha, tamo junto! Pois é rapaziada, sem sombra de dúvidas, Gustavo Lima é um dos maiores cantores na atualidade. Ele que foi o cara que deu pontapé inicial nas lives, toda vez que ele vai fazer uma live gera uma grande repercussão e as pessoas ficam ansiosas querendo ver qual vai ser o repertório de Gustavo Lima, como é que vai ser a live em si. E ontem Gustavo Lima realizou mais uma live e essa live repercutiu bastante no Nordeste. repercutiu por quê? Porque ontem na live que Gustavo Lima fez, nós vimos várias músicas nordestinas que estão fazendo sucesso nesse momento, colocando bastante no seu repertório. Além do mais de ter participações dos cantores Jonas Esticado e de Xande Avião, dois fenômenos também da música nordestina que estão fazendo grande sucesso nesse exato momento. Ontem na live de Gustavo Lima, nós vimos músicas de Zé Vaqueiro, nós vimos músicas de DJ Ives, Raíssa e Rodada, Natan e várias outras músicas. E esse assunto é claro que ia repercutir em todos os sites no Instagram e também aqui no YouTube. E as pessoas ficaram sem acreditar quando viram Gustavo Lima colocando tantas músicas de Piseiro em seu repertório. E isso só mostra que o Piseiro está em alta e o Piseiro vai demorar muito para cair em esquecimento, cara. E essas músicas que Gustavo Lima cantou do forró e de Piseiro, isso, querendo ou não, só vai fortalecer mais ainda o gênero. Mas enfim, eu gostaria de mostrar aqui para vocês algumas das músicas que Gustavo Lima cantou lá na sua live que chamou bastante a atenção. Por exemplo, a música Meu Mel, que Zé Vaqueiro regravou e está fazendo um grande sucesso em sua voz. Vamos ver. Meu mel não diga a Deus Eu tenho sinto mesmo Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, com certeza o Zé Vaqueiro ficou muito surpreso quando viu o Gustavo Lima colocando essa música em seu repertório e ainda mandando aquele velho salve para ele. A outra música que Gustavo Lima também cantou em sua live foi a música de Nathan. Nathan também que está fazendo um grande sucesso nesse exato momento aí. Se eu não me engano muito bem agora, ele faz parte da produtora Vibe de Xande Avião. Vamos ver também. Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Gostei de sofrer por você Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Gustavo também cantando a música de Nathan. A outra música que está fazendo um grande sucesso nesse exato momento, que é Estouro Nacional. Aqui em São Paulo, meio em todos os lugares que eu vou, eu vejo tocando bastante. Quando eu vou trabalhar, aqui na frente de casa também passa bastante. Que é a música Tapão na Raba de Saia Rodada. Até eu fiz um vídeo falando sobre essa música. Caso você não ver, vou deixar o link aqui em cima do card aparecendo. E Gustavo Lima também colocou essa música no seu repertório para você ver se o homem cantar é porque é hit. Pois é, rapaziada, lembrando de vocês que essa música é composição de Israel Muniz e DJ Nonone. E a música Israel Muniz também gravou essa música, mas na voz de Raí de Saia Rodada a música ganhou outra interpretação. A música saiu bastante pesadona mesmo, a voz de Raí é uma voz muito utópica. E assim, as pessoas começaram a curtir bastante e a música estourou. Além do mais, ainda depois que ele gravou o vídeo clima, como eu fiz no vídeo anteriormente. Por isso que é muito bom você clicar no card aqui. A outra música que Gustavo Lima também cantou na sua live foi a música Esquema Preferido de DJ Ives e da Cis do Acordeon. Uma música que é hit nacional e internacional também. E assim, rapaziada, eu fico muito feliz ao ver Gustavo Lima cantando essa música. Porque essa música, no piseiro, está fazendo um verdadeiro sucesso. Com certeza, essa aí foi uma grande vitória na vida de DJ Ives e na vida de da Cis do Acordeon também. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Gustavo Lima escolheu muito o repertório e assim, saiu escolhendo algumas músicas que estão fazendo muito sucesso no cenário nordestino nesse exato momento. E como eu falei, ainda teve a participação de Xande Avião na live. Pois é, rapaziada, Xande Avião também cantou algumas de suas músicas aí que já fizeram bastante sucesso. E ainda teve a participação, como eu falei anteriormente, de Jonas Esticado e que faz parte lá da produtora de Gustavo Lima. Vamos ver um pouco da participação também. Investe em mim? Mas lógico. Quanto você quer que eu invisto? Deixa eu ver aqui, rapaz. Não, pera aí. No momento eu tô meio quebrado. Não tô podendo assim, muito alto não. 30 milhão? Ah, onde, rapaz? Se eu tivesse 30 milhão, eu não tava cantando, não, ué. Sabe o que eu tava... Eu tava lendo em Paris. Vamos baixar um pouquinho mais a pancada, a gente conversa depois. Tava lendo Dubai. Vamos cantar uma? Investe em mim, bebê. Chama! Chama! Tá bom do jeito que tá. Investe em mim. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, essa live de Gustavo Lima saiu muito top, se eu não me engano, agora foi seis horas de live, eu mesmo não assisti a live completa, mas enfim, assisti uns 20 ou 30, ou quase uma hora assisti, mas depois eu mudei. Mas enfim, deixa aqui nos comentários se você assistiu a live de Gustavo Lima todinha, sim ou não. Pois o seu comentário é muito importante. Bom, e se você gostou desse vídeo, é só me seguindo no meu Instagram, que é arrobaemersonisley, onde lá você fica sabendo de notícias em primeira mão. Tamo junto e te espero no próximo. É nóis! Tchau! Tchau! Obrigado.